E aí galera do Jornal Povo, tô aqui com o escritor Leira Neto, que tá aqui em Fortaleza, veio passar uns dias na capital. Além da Bienal do Ceará, você tá com outro projeto aí engajado, Leira, que é a escrita de um livro aí sobre a história do samba, né? Queria que você falasse um pouco como é que tem esse projeto. É, na verdade são dois livros, né? Porque serão dois volumes, né? O primeiro volume, que eu tô praticamente terminando, concluindo os 22 capítulos, né? Que vai ali desde a origem do samba urbano carioca, ali no começo, virada do século XIX, começo do século XX. Em que se consolida a carreira dos principais sambistas ali, das primeiras décadas, dos anos 10, anos 20. E vai até a demolição da Praça 11, ali do começo da década de 40. Esse é o primeiro volume, que em breve, nas melhores casas do ramo. E o segundo volume, que vai exatamente da destruição da Praça 11 até a década de 80, até a construção do sambório. Onde é o recorte que eu escolhi. É um livro que tem me dado muito trabalho. Eu imaginei que a maior encrenca da minha vida tinha sido o biografado Getúlio Vargas. Que nada, o samba tá me dando muito mais trabalho. E muito mais prazer também, porque é um tema que eu mergulhei com muita vontade, com muito interesse, com muito entusiasmo. Em breve, vamos ver o resultado disso. Então, é um livro que trata da trajetória cruzada, vamos dizer assim, de personagens fantásticos. Os personagens fundamentais, como Cartola, como Nelson Cavaquinho, como Ismael Silva, Tonga, João da Baiana. É um livro que, na verdade, são várias biografias entrelaçadas. Como é que tá sendo o teu processo de produção desse livro? Você tá fazendo várias entrevistas lá no Rio, tem feito pesquisa em bibliotecas. Como é que tem sido? É, eu tenho, além das fontes documentais, arquivísticas, eu tenho feito um mergulho na própria geografia carioca. Tenho conversado com muitas pessoas, com muitos sabistas, muitos pesquisadores, muita gente das comunidades. Então, como todo trabalho desse tipo, ele exige uma imersão. Então, esse trabalho tem, como todos os meus livros, ou seja, tem uma parte documental bastante forte, bastante firme, com recursos no Arquivo Nacional, com pesquisas repulsivas, melhor dizendo, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, os arquivos públicos do Rio, de São Paulo. E também muita entrevista, muita conversa. No segundo volume vai entrar artistas e sambistas contemporâneos, como Paulinho da Viola, como Martinho da Vila, como Chico Buarque. Então, é um livro que procura cobrir a biografia do samba. É um livro biográfico de um gênero. Bacana. Lira, e se tudo der certo, a gente sabe que existem muitos imprevistos, mas qual a tua expectativa de lançamento dessas duas obras? É, o primeiro volume deve sair agora, no começo do próximo ano, em 2017, nas proximidades do Carnaval. E o segundo volume, provavelmente, dali a um ano. Como eu fiz com o Getúlio, como é um distanciamento temporal de um ano entre cada um dos volumes. Cada volume deve ter por volta de 500 páginas, totalizando, então, mil páginas, mais ou menos, em média, sobre o samba. Obrigado, Lira. Sucesso ao projeto. Obrigado. 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 Obrigado.